Eu espero por ti aqui Eu vou esperando e de vez em quando eu quero chamar por ti Mas sigo os teus passos, já sinto os abraços que vêm correr para mim Porque eu sei que és tu É tão grande a paixão que me leva a ti E o tempo demora se não estás aqui É tão grande a ansiedade que cai em mim É demais, é demais Sinto em mim o desejo de te ver chegar De te ter nos meus braços sem me conter E depois de sonhar sem de mim saber É demais, é demais O amor que tenho em mim E quando tu vais entrar Já nada nos vai deter O vento ficou lá fora Nós dois vamos nos perder Esquecemos o tempo Esquecemos o vento E ninguém vai entender Que o amor verdadeiro É como o primeiro Que não sabe mais se conter Conter O amor É tão grande a paixão que me leva a ti E o tempo demora se não estás aqui É tão grande a ansiedade que cai em mim É demais, é demais, é demais Sinto em mim o desejo de te ver chegar De te ter nos meus braços sem me conter E depois de sonhar sem de mim saber É demais, é demais O amor Que tenho em mim É tão grande a paixão que me leva a ti E o tempo demora se não estás aqui É tão grande a ansiedade que cai em mim É demais, é demais Sinto em mim o desejo de te ver chegar De te ter nos meus braços sem me conter E depois de sonhar sem de mim saber É demais, é demais Que tenho em mim